Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como eu faço para transferir o desenho do restinho que eu escolhi para minha boneca para a cabecinha já cheia do plumante. Então eu tendo o molde da cabecinha, o molde do tamanho da cabeça, eu vou no tecido, no tricoline, 100% algodão, contorno todo o círculo da cabecinha e encho, quer dizer, boto para o lado direito, fica assim, aí vou enchendo nessa abertura aqui. Corto só um lado, vou enchendo, 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 até tirar todas essas preguinhas, ó, vou enchendo com o plumante, tá? Então depois que ficar bem esticadinho, tá? Assim, bem durinho, aí eu paro de encher, costuro aqui atrás e vou para o desenho. Então a cabeça já está pronta, já com o plumante, separado, vou reservar aqui. E esse desenho aqui, você pode escolher o desenho que você quiser, você pode fazer o desenho. No caso aqui, essa figura eu peguei da internet, tá? Esse rostinho aqui. Então eu fiz esse, a cabeça, né, eu quero passar isso para cá. Como é que eu vou fazer? Eu pego um papel vegetal, no caso que eu tenho esse aqui, olha, dessa marca, tá? Eu uso porque eu já tinha isso, mas você pode usar qualquer outro papel vegetal que você tenha. Então, eu pego o desenho, pego o desenho e passo aqui para a folha, tá? Vou contornando todo o desenho com o lápis 6B, tá? Aí passo todo o desenho, tá? Recorto o rostinho e fica assim. Tá? Então aqui está o rostinho, todo contornado com o lápis 6B, todo o desenho. Então, o que eu faço? Eu pego, escureço bem toda a marcação, né, dos olhinhos, da boca, nariz e tal. E aqui eu vou posicionar na cabeça que eu vou usar. Então a boca, para não ficar, porque tem essa costura aqui, essa voltinha aqui da cabecinha, então da costura para cima, eu marco mais ou menos 2 centímetros e começo pela boca, tá? Então eu posiciono aqui assim, ó, vejo mais ou menos, vira para você assim, ó, tá? E mede mais ou menos aqui, dá a costura para cima 2 centímetros, tá? Dá mais ou menos isso aqui, dois dedos, um pouco mais. Aí mais ou menos eu marco aqui, ó. É isso aqui que eu faço, ó, daqui para cá, ó, da boquinha para cá, mais ou menos 2 centímetros, tá? Daqui para cá, com essa costura aqui. Aí aqui, o que eu faço? Eu pego o alfinete e prendo aqui o desenho, o papel, tá? Aí aqui eu vou prendendo bem o alfinete para me dar um conforto maior quando eu estiver escrevendo, passando aqui o lápis, não ficar fora do... não ficar torto, tá? É isso que eu faço. Ó, aqui, olha, o desenho tá para cima, né? Olha aqui, tá errado isso, tá? A parte do lápis tem que ficar em contato com o tecido, ó. Tirar e vou colocar de novo, ó. E senão, como é que vai sair do outro lado, né? Ó, aqui do lado, ó, tá vendo? Esse lado aqui não tem como sair, então eu tenho que virar para baixo, ó, essa parte aqui para baixo, que estava do lápis. Medir 2 centímetros da costura para cima, ó. É isso aí, ó. Aí eu marco agora com o alfinete. Nem precisa desse alfinete todo, não. Eu coloco para... Mas nem precisa de tudo isso, tá? Agora eu vou contornar o desenho com o lápis. Eu posso também riscar tudo aqui, ó. Só riscar. Posso riscar, se não quiser contornar tudo. Assim não vai ter perigo de deixar nada de fora. Aí vai riscando, vai sair do outro lado. Pressiono aqui, ó, direitinho o papel contra o lápis e o papel. Seguro bem, tomo bem firme e vou passando. Vou passando o lápis. Agora eu vou aqui para a parte de baixo. Boto o nariz e a boca. Agora eu vou tirar os alfinetes. Tudo riscado. E tiro o papel. Fica bem clarinho. De modo que você possa ver. Ó. Para mim está ótimo assim. Se quem quiser escurecer mais, ou tiver aquela canetinha fantasminha, passa aqui em cima para realçar. Porque depois com o calor do ferro ou secador, né, sai o lápis. Ou seja, sai com a marquinha da caneta. Mas quem conseguir fazer assim, ó. Quando eu faço, está ótimo. Tá? Então aqui é só pintar. Está certinho. Vê se está pregando. Ó. A distância. Está vendo? Com o queixinho. E é só isso que eu faço. Eu fiz esse vídeo porque o pessoal estava com dúvida, colocando nos comentários, querendo saber como eu faço. Então eu faço isso aqui. Quando eu não quero copiar nada assim, eu posso fazer também a mão livre. Aí eu tenho que fazer as marcações. Aí em outro vídeo eu ensino como fazer com a mão livre. Tá? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com quem gosta de artesanato. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.